Recentemente, a Century 21 alterou sua imagem a nível internacional. Aproveitando esse momento, a Century 21 Porta do Alentejo criou um novo layout nas suas instalações em Évora. No dia 21 de janeiro, a agência alentejana convidou clientes e amigos para apresentar esta renovação. Durante o evento, o sócio-gerente da empresa, Sérgio Cartacho, explicou as mudanças que foram efetuadas, destacando também alguns projetos que estão em curso. A Century 21, a nível mundial, fez um rebranding da marca, em que houve uma evolução do logotipo e a evolução da própria marca em materiais de comunicação e começou nos Estados Unidos e chegou agora a Portugal em outubro de 2018. E nós, aproveitando o facto da marca estar a fazer um rebranding a nível mundial, sentimos também que era a altura de apostar na renovação tanto da imagem como da própria configuração do layout da nossa agência de Évora. No anterior layout da nossa empresa era muito open space, o que dificultava, às vezes, a confidencialidade do negócio do cliente connosco. Então, nós procuramos neste novo layout criar vários espaços reservados dentro do piso térreo, onde possamos ter em conjunto três ou quatro clientes em simultâneo em atendimento, deixando o piso inferior para toda a nossa estrutura comercial, numa forma de coworking, um espaço aberto com salas de formação, o que nos permite ter muito mais capacidade de trabalho em torno de toda a equipe. O nosso foco este ano, no ano 2019, vai constituir em duas bases. Primeiro, o reforço da equipa de comercial com mais profissionais, uma aposta fortemente na formação dessas pessoas, de uma forma contínua. Vamos continuar a apostar com formação interna e formação externa junto dos melhores especialistas em cada área. E a terceira fase que nós vamos começar a implementar de imediato tem a ver essencialmente com a montagem de projetos imobiliários financeiros para podermos ajudar potenciais investidores de outras zonas do país a virem investir em Evra e poderem regressar alguma construção nova, porque hoje é extremamente importante termos fogos novos no nosso mercado para combater as necessidades existentes destes fluxos de aumento do número de famílias residentes em Evra. A par da honestidade e do trabalho e dedicação aos clientes, um dos valores pelos quais a Centro e 21 Porta do Alentejo se rege é o da responsabilidade social. Nesse âmbito, foi assinado um protocolo de colaboração com a Associação Oncológica do Alentejo. Esse protocolo vai permitir uma forma conjunta de conseguirmos criar melhores condições no próprio hospital, na parte do Departamento de Oncologia. O que é que vai constituir nesta primeira fase do trabalho? Fazer um levantamento das necessidades, verificar o estado atual das instalações onde está a Oncologia e vamos tentar com as empresas que trabalham diariamente connosco de outros setores de atividade, numa base de parceria entre todas essas entidades com as quais nós trabalhamos, criar as melhores condições ou utentes dessa unidade. É um momento muitíssimo importante para a Associação. Nós achamos que este pode ser um momento de viragem, nomeadamente a nível de prestação de cuidados junto aos doentes. Já agora um pequeno grande pormenor também possibilitaram, a Centro e 21 possibilitou que a nossa carrinha tivesse o lettering, ou seja, a sua identificação à OL, que é algo muito importante. Nós fazemos também prestação de cuidados ao domicílio sempre que necessário, nomeadamente a nível de fisioterapia e psicologia. Nós ganhámos um projeto há algum tempo e, portanto, gostaríamos de colocar mais ainda a favor dos doentes e dos cuidadores que necessitem dele. E para além disso, temos alguns projetos em conjunto que achamos que vão ser muito importantes e que a seu tempo com certeza serão divulgados pelos meios corretos. A Centro e 21 Porta do Alentejo conseguiu em 2018 ter o seu melhor ano em termos de volume de faturação, crescendo 36% a este nível. Em breve vai saber se está entre uma das 10 melhores empresas em Portugal neste setor.